Cara, meus pais não sabiam que além de fixo e TV e a Oi tem banda larga. Falei, cara, vocês são atrasadões. Aí mandaram o mêsão, porque assinaram banda larga da Oi com Wi-Fi dentro e fora de casa. Agora eu pesquiso, vejo shows, entro nas redes sociais na rua. Mas ontem deram um pitipo, porque eu falei pra eles que ia sair com essa saia. Eu falei, cara, vocês são atrasadões. Aí eu fiquei de castigo. Ligue 0800 031 0001 e saiba mais sobre a banda larga da Oi. Mais Oi, mais vantagens.